Fala gente, boa tarde! Eu quero falar com você, que é meu amigo Você que é minha amiga, que me acompanha nas redes sociais Aqui no Facebook, no Instagram, no meu canal no Youtube Você sabe que coisa boa a gente sempre recomenda ao amigo Quando a gente vai ter uma certa experiência em qualquer segmento Fala, pô, vai lá que é legal, come isso que é gostoso A gente sempre recomenda para o familiar e para o amigo Pois é, então é para você que é meu amigo, que me acompanha nas redes sociais Principalmente nas redes comerciais, é para você que eu quero dar um recado agora Quero dar uma dica bem legal Eu estou aqui na Personalité Planejados, vou até virar a câmera aqui Só para mostrar para vocês a TV aqui Essa tela que você está vendo aqui, é uma tela que você vai visualizar Na hora que você estiver sentado onde eu estou sentado agora Vendo o seu projeto, deixando a sua casa linda E sabe por que eu quero dar uma dica para você? A Personalité Planejados está no mercado há 12 anos Com duas lojas em Santos Uma na Senador Feijão, número 169 Quase em frente ali ao antigo Bombeiros Que agora ali ficam os vereadores, a Câmara dos Vereadores em Santos Fácil E a outra onde eu estou agora, fica na Goiás, número 111 De estacionamento à porta E dessa semana, eu comentando aqui com o Marco O pessoal aqui da Personalité Encontrei um amigo na escola da minha filha E a gente batendo papo, ele falou Cara, preciso planejar minha casa Preciso de um produto de qualidade de ponta Que tenha garantia Mas também que me facilite na hora de pagar Tudo isso ele encontra, você encontra Aqui na Personalité Planejados Afinal de contas, eu também já estou desenvolvendo Vários projetos na minha casa Vários já foram feitos E vários estão sendo finalizados E o que é bom, a gente tem que passar adiante Tem que recomendar E eu recomendo a você a Personalité Planejados E é assim, eu falei para esse meu amigo Ele comentou comigo Davi, poxa legal, eu quero sim Vou lá procurar Personalité Mas eu vou deixar um pouco mais para frente Eu não quero para agora Eu falei, vai o seguinte Vai agora Conversa com o pessoal da Personalité Planejados Já estuda o seu projeto Desenvolve com calma Já se planeja Para pagar Você vai pagar daqui a dois, três meses Enfim, tudo é negociável Conversa com o pessoal Que eles são excelentes de negócio E você vai conseguir planejar a sua casa inteira Com muitas opções de acabamento Cores Gente, este é o momento A Personalité Planejados Está de portas abertas Para você que é um profissional da área Aqui, teto decorador Você que é um designer de interiores Aqui tem um espaço Para você atender o seu cliente Você é profissional da área E você meu amigo Consumidor final Assim como eu Bacato cidadão Vem aqui na Personalité Planejados Vem tomar um café sem compromisso Você vai se surpreender Eles vão te mostrar vários exemplos De projetos que foram já desenvolvidos Pela Personalité Para casa inteira Ou para o seu local de trabalho Tá bom? Bom, chega de conversa fiada Faz o seguinte Entra na rede social Entra no site deles Aí estão aí Personalitéplanejados.com.br Ou se você quiser Eles estão também no Facebook No Instagram Eu tenho certeza Que você vai fazer um ótimo projeto Para a sua casa toda Para o quarto do casal O quarto da sua criança Para a sua sala Para uma sala de TV De cinema Home theater Fica muito bacana Para a sua cozinha Enfim O seu home office também Tudo isso Através da Personalité Planejados Além da facilidade que tem No pagamento Tá bom? Você vai se surpreender E o que é bom A gente recomenda ser por amigo E você que é meu amigo Eu recomendo Vem aqui Na Personalité Planejados Mas vem agora E deixa a sua casa linda Personalité Planejados Eu recomendo